Curiosidades sobre a cobra-rei. 1. É a maior cobra peçonhenta do mundo. É, eu tô falando da espécie. Comparado a espécies, ela é a maior espécie de serpente peçonhenta do mundo. Ela não é a maior cobra do mundo, esse título vai para Malayopiton reticulatus, mas se tratando apenas de cobra peçonhenta, ela é a maior cobra peçonhenta de todas. 2. Apesar de parecer uma naja gigantesca, ela é muito mais próxima à mamba negra. Ela tem um gênero próprio, tá? Ofiófagos, e o nome científico, epíteto específico, é rana. Ou seja, ofiófagos quer dizer devoradora de serpentes. E aí a gente vai para a curiosidade número 3. Sim, ela é especialista em comer serpentes. Por isso o nome aí, ó, ofiófagos. Ela é ou não é realmente incrível? Eu, quando falo dela, me empolgo bastante, porque é sem dúvida a serpente que eu mais admiro. De todas elas, cara. Pois é, ela se alimenta de outras serpentes, principalmente de najas, cara. Sinistro pra caraca, né? Comer najas, ela faz macarrãozinho. E antes que você me pergunte, se a gente tivesse que colocar, se tivesse um embate entre uma cobra rei e uma mamba negra, tu pode ter certeza que eu apostaria quanto fosse. Ah, é mil reais? Vamos fazer aí o bolão? Pois é, eu apostaria na cobra rei, porque ela faria com certeza a mamba negra de macarrãozinho, cara. E aí, vai pra curiosidade de número quatro, que é o veneno. É uma peçonha neurotóxica, meu irmão. O que é isso? Bom, basicamente é a peçonha de todos os elapides. Mamba negra, cobra rei, as cobras australianas, as serpentes marinhas, a cobra coral, que são serpentes que têm uma peçonha com baixo peso molecular, ou seja, ela circula muito rapidamente. Dessa maneira, ela não precisa ter um dentão pra fazer uma injeção intravenosa ou intramuscular. A própria pele é o suficiente, mesmo arranhando ali, ela consegue injetar uma peçonha, que vai circular muito rapidamente no seu sistema linfático, e aí, cara, vai causar todo o problema. Causando, no caso, neurotóxico, ou seja, seu sistema nervoso não vai funcionar direito, e aí você não vai ter o sistema muscular com o sistema nervoso funcionando direito, seu diafragma, que é o que controla seus pulmões, não vão funcionar direito, e o que acontece é que você não vai ficar com ar e cérebro sem oxigênio, para de funcionar, vira patê, e aí, cara, babau. E não para por aí, porque a peçonha da cobra rei também é cardiotóxica e pode, sim, causar necrose. Isso pode acontecer também para outras serpentes da família elapide, não pra todas. Todas têm, basicamente, a peçonha neurotóxica, mas uma cardiopatia e uma necrose também pode acontecer, mesmo que secundariamente, cara. Aliás, ela injeta muita peçonha justamente porque ela se alimenta de outras serpentes como narjas. E como elas são parentes, bom, serpentes são imunes à própria peçonha, e aí é óbvio, né, você tem que injetar muita peçonha para poder fazer efeito. É igual o caso do gambá e as nossas serpentes. Gambá com menos de meio quilo, porque ele tem imunidade à peçonha, ele vira presa de serpentes. Com mais de meio quilo, ele é predador das serpentes. Sacou a parada da importância da quantidade de peçonha? Pois é, sinistro pra caraca. 5. A cobra rei faz ninho, cara. Conhecidamente, é a única serpente que faz ninho. Ela coleta a folhinha pra fazer o ninho colocar os seus filhotinhos. 6. A cobra rei, ela é ovípara, ou seja, ela coloca ovos. Nem todas as cobras colocam ovos. Jararaco, por exemplo, não coloca ovos. Filhote sai inteirinho, cara. Tipo a sucuri, tá bom? Funcionou aí, deu pra pegar. Agora, a cobra rei, além de fazer o ninho, coloca ovos e, cara, meio que toma conta do ninho. Suco com pico de jaca também toma conta do ninho, tá? Pitons também fazem isso. Muito interessante, né? Diferente das outras serpentes. 7. A cobra rei, o macho, é maior do que a fêmea, cara. Doideira, né? Na maioria das vezes, as serpentes, as fêmeas, são maiores que os machos. Olha, tem explicações evolutivas pra isso, visto que elas têm que colocar ovos, visto que, né, mesmo quando elas são vivíparas, é como se os ovos estivessem dentro dela, então, pra poder ter filhote e tal, tem toda uma explicação, toda uma discussão, que aí, cara, foge da nossa assada aqui. O lance é que as fêmeas geralmente são maiores do que os machos, mas cobra rei é uma das exceções, tá bom? 8. 8. A cobra rei é aclamada em várias partes do mundo, tá? Inclusive, na Tailândia, ela é tida como uma cobra, assim, meio que semi-sagrada. O problema todo é que muita gente utiliza ela para o, né, fins de entretenimento, quer dizer, entretenimento pro ser humano, né? Porque isso é cruel com a serpente e não só isso. A cobra rei, na nona curiosidade, é uma cobra que tá aí vulnerável, cara, a nível de extinção, visto que ela é uma cobra muito grande, é uma cobra que pode chegar perto das pessoas, no ambiente semi-urbano, e acaba morrendo, né? As pessoas simplesmente vão lá e matam. E 10. Não é só de serpentes que as cobras reis se alimentam. Elas se alimentam de outras coisas também, como mamíferos e aves. Aliás, quando elas são criadas em cativeiro, em criação ex-cito, principalmente por colecionadores, eles não utilizam outras serpentes para alimentá-las, mas sim roedores. E ela pega roedores muito bem. Aliás, esse é um dos problemas que faz com que a cobra rei chegue muito próxima ao ambiente semi-urbano, porque ela vai atrás dos ratões que estão ali perto do esgoto ou plantação. E aí tu já sabe, uma cobra muito fácil de ser vista, as pessoas vão lá e matam como sempre fazem, né, cara? O cara passa com o carro em cima do gambá, o cara taca sal no sapo. É terrível, causando um problema ambiental. E, claro, elas são importantíssimas para manter a relação equilibrada nos ecossistemas. Gostou? Se inscreve aqui no canal e compartilha o vídeo, porque dá trabalho de fazer. Tu compartilhando, tu me ajuda muito.